Fala pessoal, beleza? Igor aqui, voltei. Hoje é segunda-feira, 5h30 da manhã, já tá bem calor aqui em dezembro. Eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de trabalho. Eu acordo todo dia, 5h da manhã, pra mim pra fazer as coisas com o tempo, né? Escovar os dentes, usar o banheiro, me arrumar pra ir pro trabalho. São 5h30 da manhã aqui, e eu tô indo pro meu trabalho. Então, vamos comigo, vamos conversar. Essa semana vai estar bem tranquilo também no meu trabalho, porque não tem muito movimento. Sexta-feira vai ser também a confraternização da empresa. Não sei se eu vou conseguir gravar lá dentro, mas bora comigo. Eu vou mostrar pra vocês como vai ser minha semana, beleza? Eu dei uma sumida aqui do YouTube, sincero falar pra vocês. Minhas últimas, vamos dizer aí, meu último mês em geral, foi bem hard, sabe? Bem difícil, bem pesado pra mim, especialmente pra mim, tudo que aconteceu. Pra quem não sabe, ou pra quem não viu os vídeos, meu pai faleceu no Brasil, tem um pouquinho mais de dois meses, sabe? Eu enfrentei uns dias bem, bem difíceis comigo mesmo, bem sem vontade de fazer nada, pra ser sincero pra vocês. Minha cabeça virou, assim, 360, de novo, sabe? E agora eu tô um pouco melhor, confesso, tô bem melhor. E eu não tava com muita cabeça pra gravar os vídeos, não saí pra lugar diferente também pra mostrar. Quando eu saía, eu não sentia vontade de gravar. E se for pra me gravar também, que é só pra ficar falando, falando, falando. Eu não vou gravar e colocar nada aqui, não. Então eu me sinto melhor agora, sabe? A gente vai trabalhando na nossa mente, na nossa cabeça, conversando muito com as pessoas que a gente gosta. E aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal. Acho que 100% nunca vai ser, né? Mas a vida segue, eu não posso ficar parado. Então eu tô indo pro meu trabalho agora, segunda-feira. Essa semana não vai tá busy no trabalho, porque como é já dezembro, tá bem mais tranquilo pra trabalhar. Então eu vou ter mais disposição, eu não vou alcançar tanto. Vou ter mais disposição pra gravar uns conteúdos, uns vídeos legais, beleza? Então bora lá comigo. Eu até tinha pensado em gravar esse vídeo em inglês. Mas se eu sou bem sincero pra falar pra vocês, eu vou deixar pra fazer ano que vem. Eu gravei um vídeo em inglês há quatro meses atrás. Of course, é claro que o meu inglês agora está bem melhor. Não está 100%, está bem longe disso. Mas está muito, muito melhor do que aquele vídeo gravado há quatro meses atrás. Mas eu vou fazer isso no canal. Eu quero trazer mais conteúdos, eu quero mostrar mais. E eu vou gravar um vídeo em inglês. Eu vou fazer quatro vídeos por semana. Eu quero gravar a partir de janeiro, né? Mas desses quatro vídeos, um vídeo vai ser em inglês. Também pra praticar, né? Eu tenho andado bastante com o pessoal aqui australiano, com os meus amigos no trabalho. Netflix em inglês. Às vezes eu já estou até tirando a legenda. Não entendo 100%, mas consigo entender. Está bem legal. Não posso mentir por nunca ter feito aula, nunca ter tido professor, nada. Eu estou me virando bem. Então eu vou fazer isso. A partir de janeiro, dos quatro vídeos que eu vou gravar, um por semana, um vídeo por mês. Vai ser em inglês, beleza? Depois de 25 minutos, cheguei aqui na Chinatown. É onde eu desço para ir para o trabalho. Eu moro bem perto do centro, sabe? Eu moro em Kingsford. De light rail, dá uns 25 minutos. Eu acho muito, muito bom. Então, geralmente, até indico para quem for morar aqui em Sydney. More perto de pelo menos um light rail, um transporte público. E por mais que você veja, assim, que esteja um pouco mais distante, 40 minutos de distância, ainda é bom, para ser sincero. Não é ruim, não. Eu não moro, né? Então eu não posso falar. Mas você não mora aqui para saber. Mas eu imagino que seja também bem rapidinho para vir para o trabalho, assim, ou para o CBD. Se você precisar vir aqui para o CBD, é bem perto. Então eu desço aqui no Chinatown. Eu ando mais cinco minutinhos. Eu estou no meu trabalho ali na Darlanburg. Na Darlanburg. Na Darlan Harbor. Sorry que eu estou prestando atenção aqui na rua. Eu estou chegando no meu trabalho aqui. Faz dez meses que eu estou aqui na Austrália. Já vou fazer quase um ano já. Nossa, o tempo passa voando. E eu já até assinei as minhas férias. Porque aqui... Depois eu vou explicar como que funciona o sistema de férias. Eu vou tentar explicar rapidinho aqui para vocês entenderem. Aqui não é igual no Brasil que você tem que trabalhar um ano, pegar suas férias ou esperar quase vencer dois. Não. Aqui para quem trabalha full time, que é no meu caso. Quem não trabalha full time, quem trabalha no casual não tem direito a férias. Quem trabalha full time, que é no meu caso. Eu posso estar falando um pouquinho de besteira, mas é mais ou menos assim que funciona. A cada um mês de trabalho, eu ganho oito horas de folga. Então vamos dizer assim, que se eu trabalhei cinco meses, eu tenho cinco vezes oito de folga. Cada dia de trabalho aqui na folga é contado por sete. Então eu coloquei lá o tanto tempo que eu tenho aqui. Deu uns tantos de dias. Peguei esses dias que eu tenho. Eu imagino aqui pelas minhas contas rapidinho, que eu peguei dois dias assim que eu também não vou trabalhar. Aí junta que o ICC vai fechar. Junta final de semana que eu não trabalho. Então tudo, tudo, tudo aí deu doze dias de férias. Então eu trabalho essa semana inteira. Depois eu trabalho só segunda e terça e férias. A minha esposa vai entrar de férias no mesmo dia que eu. Então a gente vai bastante para a praia. Então estou bem ansioso. E não está muito puxadão aqui no trabalho. Porque geralmente, assim, aqui no ICC, se anda demais. Então essa semana está bem suave, bem suave mesmo. Então me sobra um pouquinho de energia fazer alguma coisinha final de tarde. Que seria cozinhar. Porque só quem está aqui sabe, a borrachada não é fácil. Mas, ó, eu sinceramente não posso reclamar porque a minha meta desse primeiro ano era não trabalhar em cozinha mais. E não trabalhar nos finais de semana. Porque, de verdade, tem um povo aqui que tem uma mentalidade que é assim, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Tem gente aqui que você vê assim, ó, meu, o olho está até afundado de cansado. Essa não é a minha meta. Eu conheço gente aqui que nos dias de folga também faz um serviço por fora. Bom, eu não sei o pensamento de cada um, mas eu não faço isso. Eu não me sujeito a isso de verdade. Eu também quero ter um momento com a minha esposa. Eu quero tomar minha cervejinha. Quero jogar meu videogame. Quero bater papo. Quero sair. Quero ir para a praia. Então eu também sei aproveitar. Porque eu trabalho bastante. Mas, falando que vem, eu tenho novas metas também. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas a meta de verdade que eu queria este ano era o quê? Melhorar meu inglês. Check. E não trabalhar mais nos finais de semana. Check. Então eu consegui cumprir a minha meta deste ano. No próximo ano eu tenho novas metas, novos desafios. Coloquei algumas metas aí, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo. Porque se eu for me gravar tudo que eu quero falar, vai dar um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos. E eu sei que ninguém vai assistir. Eu tenho certeza disso. Então eu vou gravar esse vídeo aqui, mas eu vou dividir ele em partes. Quais são os meus planos para essas férias? O que eu quero muito, muito, muito. Fora esta quarta-feira, na outra, é ir para a praia cedo. Porque é o meu primeiro dia de férias e eu adoro praia. Eu conheci uma praia aqui na Austrália, até que os meus amigos brasileiros me indicaram. Que se chama Little Bay. O que acontece? O meu óculos tem um grau muito, muito forte. E meu óculos é caro. Tanto a lente também, a armação, claro. Mas a lente é muito cara. Lente boa de qualidade. E aqui eu tenho a oportunidade de ter. Só a lente de meu óculos custou 320 dólares. Somente a lente, tirando a armação, né? Eu não gosto de ir para a água com óculos. Porque as ondas batem e tal. Pode cair e você perde. Só que eu conheci Little Bay. E ela é uma praia sem onda. E eu posso entrar na água usando o meu óculos. Porque a água é tão clara, é tão clara, é tão clara. Que você consegue ver o teu pé. Você consegue ver o fundo do mar na água. Mesmo com a água batendo assim, ó. Na altura aqui, assim, seu abdômen para cima. Então eu adorei a praia. Porque eu consigo entrar na água com óculos. E eu me sinto... Oh, abelha. Eu me sinto mais confortável também. Porque se eu entro na água, a Camila tem que ficar mostrando a mão para mim. Aí os outros devem imaginar que alguém está passando mal. Que alguém está se afogando. Porque eu entro sem óculos e eu não enxergo na hora de voltar. Então uma dica também que eu dou para quem estiver vindo aqui. Meu, vai para a praia. Eu gosto bastante. Geralmente quando tem onda eu só fico sentado na areia tomando um sol. Mas eu gosto muito de praia. Então uma dica que eu dou é vai para a praia. Aqui é muito bom. Fala pessoal, voltei aqui. Hoje é terça-feira. Ontem terminei meu shift. Tive que dar uma passada no Coles para comprar algumas coisas para casa. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu vou fazer mais vídeos contando aqui como vai ser essa experiência aqui nesse final de ano. Sobre a questão das minhas férias. Sobre o que eu vou fazer nessas férias. Que eu vou bastante para a praia com certeza. Então a gente volta a se falar. Beleza? Até mais. Fui.